Cheia já provoca prejuízo de 33 milhões de reais para os agricultores do estado. Careiro da Vaz é um dos mais castigados. Praticamente toda a produção de banana foi perdida. Até o gado teve que ser transferido da cidade, mas muitos ainda são mantidos sobre as águas. Chuva forte provoca vários transtornos na capital e servem de desculpa para a Prefeitura adiar lançamento de programa de ajuda às famílias atingidas pela Cheia. Manaus cedia encontro internacional para discutir a influência de fenômenos climáticos na subida dos rios do estado. Eleitores enfrentam imensas filas na sede do TRE na capital. Prazo para regularizar o título termina nesta quarta-feira. Navio da Marinha parte da capital para levar atendimento médico aos ribeirinhos no interior do estado. Jovem de apenas 14 anos é a mais nova promessa do esporte amazonense. O desafio? Competição internacional de triatlon. Essas e outras notícias agora no Bande Cidade. Olá, muito boa tarde pra você. O prejuízo na agropecuária em todo o estado devido à cheia já passa dos 33 milhões de reais, segundo a Secretaria de Produção Rural. Pouco mais de 8.700 produtores alegam ter perdido todo o cultivo. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, as culturas mais prejudicadas foram as fibras de juta e malva, banana, macaxeira e criação de animais. Em Carlinhos, é um dos municípios mais castigados pela cheia do rio Amazonas, plantações inteiras foram perdidas. Em algumas áreas não há mais estradas e nem pasto para o gado, como mostra o repórter Juliano Couto e o cinegrafista José Galvão. A cheia do rio Amazonas castiga milhares de famílias em todo o estado. Em muitos lugares quase não há mais terra firme, praticamente tudo alagado. Para chegar até a área rural do município do Careiro da Várzea, distante a 20 quilômetros da capital, é preciso se deslocar de lancha. A viagem dura cerca de 30 minutos, pois o rio está mais largo. Seria possível chegar por estrada em apenas 10 minutos, se o rio não estivesse tão cheio. Bem aqui onde nós estamos passa uma estrada que tem cerca de 17 quilômetros, que liga a sede do município até a área rural. Por aqui agora só é possível andar de canoa ou de barco. 24 mil litros de leite não estão sendo mais fabricados, porque não há mais pasto para o gado. Todo o gado foi transferido para os poucos municípios que não foram tão afetados com a subida da água. Alguns animais que ficaram aqui estão sendo colocados em pequenas jangadas, que flutuam no meio do rio. Fazendas inteiras estão debaixo d'água. Nesta aqui, o dono construiu uma espécie de ilha para os cavalos, mas o espaço para os animais já se tornou pequeno. Onde passava a estrada, meio pelo qual os agricultores utilizam para escoar a produção, agora somente canoas trafegam. Cerca de 80% da geração de renda do careiro da várzea vem do setor agropecuário. As plantações foram perdidas. Com a ajuda do barco da Defesa Civil, chegamos a uma área isolada do município. Seu José, que cultiva banana e maracujá, ficou sem o sustento. Todo o quintal está no fundo. Ele explica que durante a cheia, uma forma de salvar a plantação é recolher a raiz das árvores antes da subida das águas e reservar o produto em local seco para um novo plantio. Seu José tentou, mas como o rio subiu muito rápido, não deu para salvar muita coisa. Corta a bananeira, arranca o tronco e bota em cima de uma balsa, pega uma terrazinha, cobre até... Aí ela brota, né? Aí nessa brota a gente bota na terra quando retorna a terra de volta. Segundo a Secretaria de Produção do Estado, em todo o município, 10 mil cachos de banana foram perdidos devido à cheia. Uma alternativa encontrada pelos ribeirinhos é manter as plantações suspensas. O cultivo do cheiro verde e da cebolinha em pequenos canteiros como este aqui ajudam no sustento da família. Como milhares de famílias perderam plantações e toda a produção rural, cestas básicas agora devem ser distribuídas nas comunidades. O prefeito garante que na enchente deste ano, o município registra o maior prejuízo rural da história. A população toda, a maioria, 95% é de zona de várzea, onde as caixas estão no fundo, onde perderam a produção, onde o gado foi embora. Enfim, estamos sem renda, a não ser os funcionários públicos, que eles continuam recebendo, mas as outras pessoas que sobrevivem da agricultura e da pecuária hoje não estão recebendo nem um centavo. Por meio de nota, a Secretaria de Produção Rural informou que já iniciou a distribuição de sementes e que ainda aguarda o levantamento de quantos animais precisam de deslocamento de pasto e alimentação. O governo do estado também espera receber um recurso de 10 milhões de reais do Ministério da Agricultura para diminuir os prejuízos dos agricultores do Amazonas. O governo federal também anunciou uma linha de crédito especial para os pequenos produtores e a renegociação de dívidas, com prazo de pagamento de até 5 anos. E amanhã, vamos mostrar as consequências da cheia no município de Manaquiri, um dos maiores produtores de batata do estado. A chuva forte acompanhada de rajadas de vento que chegaram a quase 60 quilômetros por hora provocou hoje muitos transtornos na capital. Os detalhes com a repórter Samira Benoliel. A Defesa Civil do município registrou pelo menos 17 ocorrências, entre destelhamentos, alagações e quedas de árvores. O caso mais grave aconteceu no bairro Praça 14. Uma casa de madeira desabou, mas ninguém ficou ferido. Alguns pontos da cidade também ficaram sem luz por conta da queda de postes de energia. E alguns semáforos também foram desligados. A previsão do IMET é de mais chuvas para os próximos dias. É isso mesmo, Lúcia? É normal esse tipo de chuva agora, nessa época? É bem normal. Nessa época ocorrem chuvas de curta duração e geralmente vêm acompanhadas por trovoadas, descargas elétricas e muitas vezes rajadas de ventos, como ocorreu hoje não só aqui em Manaus e região metropolitana, mas em várias áreas do Amazonas, os nossos observadores reportaram registro de rajadas de ventos e o estado como um todo, neste momento, está chovendo e a tendência é que as chuvas continuem até o final de maio, porque o mês de maio é um mês muito chuvoso e estamos no período chuvoso. A tendência é que as chuvas diminuam a partir do mês de junho. Hoje choveu pelo menos 11,4 milímetros. O que isso quer dizer exatamente? 11 milímetros, quer dizer 11 litros d'água em 1 metro quadrado de área. Isso significa volume. Então, localmente, isso é bastante coisa, ainda mais se você mora próximo ao Igarapé, estreito, isso significa bastante coisa, porque o fluxo turbulento no Igarapé aumenta bastante. Lúcia, muito obrigada. Segundo o CIPAM, os ventos registraram uma média de 62 km por hora. Para o Bande Cidade, Samira Benoliel. E nesta quarta-feira, o tempo segue encoberto com previsão de pancadas de chuva, principalmente no centro-norte e oeste do estado. As temperaturas ficam estáveis. A temperatura mínima fica em torno de 22 graus em Barcelos e 24 em Careiro da Várzea e Manaus. Já as máximas variam entre 32, 33 e 34 graus nesta quarta-feira. E por causa da chuva de hoje, o programa SOS Enchente, que seria lançado esta manhã pela Prefeitura de Manaus, foi adiado para esta quarta-feira. A mudança acabou frustrando centenas de famílias que foram cadastradas para receber o benefício de 600 reais. Pelo menos 3 mil pessoas aguardavam a chegada do prefeito Amazonino Mendes no campo do Sul América, no bairro da Glória, onde seria lançado o projeto emergencial SOS Enchente. Funcionários de sete secretarias municipais, entre elas Defesa Civil e Manaus Trans, fariam o atendimento das famílias que estão em situação de calamidade devido à cheia deste ano. Caminhões de madeira foram enviados para o local. Tratores e máquinas que fariam a limpeza dos igarapés também foram deslocados. Apesar da espera, o evento foi cancelado devido à forte chuva que atingiu Manaus esta manhã e frustrou centenas de famílias. Este senhor veio receber a madeira para a construção da maromba. E hoje você veio aqui para conseguir esse benefício? É, e não está saindo nada. Mas deixa para lá, né? A gente só faz o que pode. Eu quero ir para cá. Já esta dona de casa estava contando com o benefício no valor de 600 reais prometido pela prefeitura. Passamos o dia todo esperando lá, não apareceu. Hoje também não ganhou madeira? Não. O que falaram para a senhora? Dizem que eles tinham para cá daqui e andem sempre para lá, né? Para entregar o kit, eu não sei. O lançamento do SOS Enchente foi adiado para esta quarta-feira. Em instantes aqui no Bande Cidade, Manaus cedia a partir de hoje um encontro internacional sobre mudanças climáticas com participação de 120 especialistas do Brasil e do exterior. E ainda, às vésperas do fim do prazo para regularizar o título, centenas de pessoas enfrentaram fila no Tribunal Regional Eleitoral na capital nesta terça-feira. É a seguir aqui no Bande Cidade.